Como receber R$3.000, o equivalente a R$3.000 de dividendos por mês, né? Eu vejo muita gente não se importando em colocar lá uma graninha no final de cada mês na poupança ou contribuindo para uma previdência privada, mas não consegue fazer a mesma comparação na Bolsa. Anos, em média, tá ok. Então pegamos aí cinco empresas que vocês conhecem muito bem do BEST, tá bom? Então, não é recomendação, lembrando, é meramente um exemplo prático aqui. Hoje o nosso tema, como os meninos disseram, é justamente como receber R$3.000, o equivalente a R$3.000 de dividendos por mês que pasmem, tá? É simplesmente o dobro do que recebe a grande maioria aí dos aposentados pela INSS que contribuíram uma vida inteira, né? Para ganhar R$1.500 ao mês, sem, claro, ter ainda direito ao patrimônio que justamente gera essa renda. Pessoal, por que a gente foca sempre tanto em renda, né, gente? Porque o que vai pagar nossos boletos lá na frente é justamente a renda, não o patrimônio. É, então, realmente é um tema muito importante para a gente tratar aqui hoje. Desvendar o assunto mistério dos R$3.000 por mês? É isso? É assim que a gente vai começar hoje, não? É isso aí, é isso aí, Fabião. Para acabar com esse mistério aí, já tem gente falando, pô, é uma grana, tal. Gente, lembrando que a gente não está falando aqui para investir para amanhã, para depois de amanhã. A gente sempre tenta comparar o nosso investimento. Porra, a estratégia chama carteira previdenciária. Para comparar com o quê? Com a previdência, né? Eu vejo muita gente não se importando em colocar lá uma graninha no final de cada mês na poupança ou contribuindo para uma previdência privada, mas não consegue fazer a mesma comparação na bolsa. E, pô, ele vira e fala, pô, mas R$500.000 é muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro, a gente entende isso. Só que aqui a nossa proposta é justamente que esse ganho, ele venha não só, é que nesse início, aliás, os dividendos, ele te ajude a alavancar, tá? Não só com o seu aporte, mas o juro composto, ele vai ajudar a alavancar significativamente o crescimento também desse patrimônio. Então, a gente trouxe aqui para vocês, sem querer desanimá-los, mas quanto custaria caso hoje, na data de hoje, você quisesse comprar uma previdência que te pagasse o equivalente a R$3.000 por mês? Lembrando que tem empresa, pessoal, que a minoria das empresas pagam por mês. Então, a gente sempre faz a conta anualizada, beleza? R$3.000 por mês, daria aí R$36.000 por ano, tá? Então, a gente trouxe aqui, José, bota a tela para nós, por favor. Vai cortar aqui a gente, mas não tem problema. A gente trouxe aqui uma pequena simulação, tá? Uma conta, literalmente, de padeiro aqui para vocês, para a gente chegar aqui a algumas conclusões simples, tá? Então, pegamos aqui a média dos proventos pagos por ação nos últimos cinco anos, em média, tá ok? Então, pegamos aí cinco empresas que vocês conhecem muito bem do BEST, tá bom? Não é recomendação, lembrando, é meramente um exemplo prático aqui. E a gente chegou primeiro no cálculo de meta em ações. Então, qual que é o cálculo aqui? Bom, quanto que eu quero ter por ano, no caso R$36.000, dividido pela média dos proventos, que é R$91,00, R$2,00 na BB Seguridade, R$2,27 na transmissão, R$0,95 na Tietê e R$0,73 na Itaúsa. Na transmissora, pessoal, a gente excluiu, tá? A gente fez um ajuste aí, porque ano passado ela distribuiu um super excedente, um super dividendo. Então, para não distoar muito das contas, a gente acabou excluindo aí esse efeito extraordinário, beleza? Então, basicamente, o investimento total hoje, considerando essa meta em ações, para vocês receberem o equivalente a R$3.000,00 de dividendo, está aí na tela, nessa quarta coluna. Então, hoje, o maior desembolso que vocês precisariam fazer seria no Santander, o equivalente a R$800.000,00. E o menor investimento que vocês fariam hoje, metade desse investimento, seria na BB Seguridade, o equivalente ao montante a R$400.000,00. Na coluna ao lado, eu coloquei só para vocês darem uma olhadinha como que ficaria esse cálculo durante a pandemia. Não peguei a mínima, peguei exatamente o dia de hoje, só que em maio de 2020. Vejam só a diferença. E aqui quero chegar a algumas conclusões com vocês. Vejam como o preço importa. Quem pagou, quem fez essa conta na época, em maio de 2020, hoje está com um dividendo muito provavelmente superior a esses R$3.000,00. Pode ser que esteja. O yield, ou coste, ele é muito superior, porque os preços pagos foram também muito menores. Então, primeiro ponto, preço importa. Segundo tema aqui, vejam só como tem algumas empresas, quanta diferença, principalmente aqui no Santander. E o destaque aqui para bebê Seguridade, que inclusive vocês precisariam aportar menos hoje do que precisariam no mesmo período que o ano passado. Jo, pode tirar aqui da nossa frente? Então, basicamente é uma tabelinha para vocês entenderem. Esse desembolso, ele é à vista. Pô, mas eu não tenho R$400.000 à vista, Lu? Eu também não, pessoal. É por isso que o nosso foco é lá na frente. Né, Fabio? Lembra o que o Bárcio te disse? Porra, não tem R$100.000? O que você faz? Corta o bendito zero. Vamos para R$10,00, né? É isso aí. Não tem R$10.000? Eu fui terminar em R$1,00, mais ou menos. Eu fui cortando muitos zeros aí. Você era trader na época. Trader, era trader. Então, basicamente é isso, pessoal. Não é para desanimar ninguém, mas é para mostrar para vocês que não é impossível. Lembrando que aqui a gente não colocou as capitalizações, ou seja, a gente não fez a conta aqui do juro composto. Então, é possível vocês chegarem nessa soma, né? Obviamente, depende do valor que vocês vão aportar, né? E aí vocês podem fazer a conta e dividir por 6, por 12, para chegar aí no montante que vocês precisariam aportar por mês. Mas é para mostrar para vocês que é possível se vocês diluírem isso no longo prazo. Principalmente se vocês usarem aí a bola de neve nesse início para reinvestir os dividendos. E, pessoal, aqui dois pontos muito importantes, né? Primeiro lugar, nessa análise a gente não está considerando valorização patrimonial como a Lund disse lá no começo. Então, não quer dizer que o seu retorno de 6% vai ser o seu retorno anual eterno. Isso não é verdade. Primeiro, porque os dividendos tendem a crescer. E, segundo, porque as ações tendem a valorizar. Agora, eu fiz uma simulaçãozinha super rápida aqui também para vocês, para ficar muito claro qual que é o poder do dividendo à medida que o yield vai aumentando, né? Então, se você entrar numa ação a 6% de yield, ela vai representar uma renda mensal para você. Agora, a gente sabe que, muitas vezes, você entrou numa ação que está pagando 6% nesse ano, mas, no ano seguinte, em função do preço que você pagou, o dividendo vai representar 8%, 10%, muitas vezes, muito mais. E a gente tem vários exemplos da própria pandemia. No fundo do poço da pandemia, a gente comprou algumas ações ali que valorizaram, mas o dividendo não cresceu muito desde então. Então, o yield aumentou muito. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, baseado no que a Lu está falando, que ela estava falando agora há pouco, para você ter R$ 3 mil por mês de renda, isso equivale a uma renda anual de R$ 36 mil ao ano, uma renda anual. Para você ter esses R$ 36 mil com 6% de yield, você teria que fazer um aporte de R$ 600 mil. À medida que o yield vai subindo, a necessidade de aporte vai diminuindo. Então, com a yield de 7%, esse aporte já cairia para R$ 514 mil. O yield de 8%, R$ 450 mil. 9%, R$ 400 mil. E 10%, R$ 360 mil. Então, você não precisa necessariamente se preocupar em buscar quais são os maiores yields. Mas você pode muito bem começar no yield de 6% e olhar aquelas empresas que têm a perspectiva de crescimento no lucro e crescimento no dividendo. Porque isso, no final do dia, vai contribuir e muito para você atingir essa meta numa velocidade muito maior. E a gente pode dar um exemplo prático aqui. Tem muita gente comentando da bendita Taesa aqui. Talvez ela seja um belo exemplo, porque ela é muito retilínea nesse sentido. Retilínea não, ela é muito... Digamos assim, ela é uma geradora de caixa e pagadora de dividendos desde que conhecemos por empresa, porque está num setor bem resiliente. Pessoa que pegou... Inclusive no JBI, no jeito Barsi de investir, ela é um belo exemplo. Pessoa que pegou há 5 anos atrás, pegou há 20 reais. Ela pagava cerca de 2 reais de dividendo. Ano passado ela pagou 4,66 reais de dividendo. Então, claro que isso é uma coisa que não é algo tão recorrente, mas o dividendo tem aumentado. Obviamente isso não é uma recomendação de compra, mas é para você ver como funciona. Lá atrás você comprava 20, hoje custa 39 reais. 40 reais, ela está pagando 4,66 de dividendo. Pagou ano passado. Esse ano provavelmente é alguma coisa nesse sentido. Então, é isso que o Filipe falou e a Lu falou também. O que eles falaram é algo que acontece na prática mesmo. Quanto mais o tempo passa, se você está aliado a uma boa empresa, especialmente se ela estiver passando, de repente, por alguma tormenta, mas você ficar por vários ciclos, vários tempos comprando essas empresas, você tem de aumentar isso de forma exponencialmente. Lembrem-se, as empresas são organismos vivos. Elas estão lá para dar lucro, para gerar lucro para o seu acionista. Então, se você está com essa ação, se você está com essa empresa em carteira, saiba que se ela estiver enquadrada nos setores que a gente defende, que são os BEST, se você estiver seguindo a metodologia do AGF, muito provavelmente, com o passar do tempo, ela vai te remunerar muito mais dividendos. Exemplo prático aí, a Itaúsa, se eu não me engano, de cabeça isso, porque eu tenho muito tempo em Itaúsa já, há 15 anos atrás, ela pagava 6, 7 centavos de dividendo, em 2019, ela chegou a pagar 1,19 de dividendos. Se você quer conferir o que eu estou falando, vai lá no site da Itaúsa, porque as informações estão lá. Perfeito, muito bem pontuado. Além de tudo, ela bonificou, desde aquela época até 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, cerca de 10% além do dividendo, ou seja, você crescia a sua base acionária, e com uma maior base acionária, mais dividendos. Então, na prática, é isso que acontece. Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do AGF+, a nossa plataforma aqui do Ações Garantem. Bom, o primeiro passo, depois que você assinou o AGF+, é acessar a plataforma, cadastrar a sua carteira via B3, você importa automaticamente. Assim que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo, e essa vai ser a sua tela de home. Logo na parte inferior, vocês já encontram o aportador, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ações Garantem para mostrar dentro da sua carteira quais são as ações elegíveis para aporte no momento, baseado em proximidade do anúncio de dividendos, yield e também preço teto. Seguindo, vocês têm o resumo da agenda de vocês, tá bom? Baseado de novo na sua carteira. E por fim, o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que vai mostrar na sua carteira quais ações estão prestes a anunciar dividendo. Baita ferramenta, né? Tchau, 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 tchau.